Que não, teve uma diferençazinha de tempo. Vocês entregaram depois, porque teve esse atraso de mudança de logo. Acho que vocês deram uma garibada no conteúdo. É, porque deu tempo de fazer. Aí o que aconteceu? Todo mundo aproveitou o tempo para dar aquela edição final. Ah, mas entrega depois e não sei o quê. Porque quanto mais tempo você tem, você quer melhorar. Lógico, você quer melhorar. E foi esse tempo que deu, aí realmente atrasou. Se você for pensar mesmo, vocês não têm muito tempo para fazer esse filme. Não, não tem nada. Esse filme é um susto. Esse filme é um susto. Se você reparar, ainda mais nessa época, janeirão, fevereiro, é um susto. Isso aqui passa muito rápido. Quando você vê, puta merda, aí sai todo mundo correndo. Por isso que a gente faz meio regradinho, parece que está, não, mas aí não dá. É muito apertadinho. É pouco tempo que vocês têm para fazer. A gente sabe disso. A gente queria que tivesse mais até, mas não tem. Só uma perguntinha. A parte visual de cada projeto é independente. Independente. Não tem nenhuma vinheta. Não, o lettering, tudo é... Talvez a ESPN mande uma configuração de lettering para a gente, que a gente já não mandou. Que na última reunião foi falado. O que a gente faz? A gente passa primeiro essas coisas macro para vocês, depois a gente vai ter que passar exatamente o que é. A maioria está aqui. Por quê? Por exemplo, primeiro ano para o segundo, ou segundo ano, a ESPN mudou tudo para HD. Mudou tudo a configuração. Do que é ele, a gente já tinha lançado o edital. Então, tem essas questões que acho que continuam igual do ano 2. Mas, para lembrar, o vídeo divulgação, normalmente vocês mandam em MP4, sabe? Para ser leve, a gente abrir. Porque, lembrando, você viu os problemas que a gente tem de vídeo, a gente não consegue abrir, às vezes, um vídeo. Porque a gente não trabalha em produtora, não é a nossa. Então, estou falando assim, quanto mais vocês puderem facilitar para a gente... Para a gente aprovar os novos. Para a gente aprovar, manda em MP4, pede para a pessoa, coisa mais fácil, porque senão manda pesado, aí um atrasa, tudo, porque a pessoa da Petrobras nem recebe MP4. A gente manda tudo por motoboy, que manda para o Rio de Janeiro, porque senão não consegue aprovar. Ele não consegue abrir, porque eles não abrem vídeo, essas coisas no YouTube, nada disso. Na Petrobras. Então, é em MP4, o mais leve possível, e o making of, depois vocês vão entregar ou em HD externo... Dois minutinhos também. E depois, como no final também, em XDCAN e tal, a gente vai explicar, mas o melhor é em HD externo. Podemos botar um drive virtual para botar as coisas para passar para você? Como U-Drive, U-Transfer, esses... Pode. Para provar os logos. Para provar os logos, sim. Para provar, sim, mas não a mídia de entrega. Não a mídia de entrega, não, mas todas as fases internet podemos mandar para o U-Drive. U-Drive... Não, como chama aquele outro que a gente usa bastante? Web. Dropbox. U-Transfer. U-Transfer. Tem vários... Pode, tranquilo, é fácil. Essas são umas fases que você é direita, você responde. E parece que... Ah, não, isso aqui é fácil de fazer os logos. Meu, sempre dá cagada. É incrível, mas sempre dá uma merda. Volta. Então, é melhor mesmo para o U-Transfer. Então, você mostra, você responde. É, tranquilo. Obrigado. E é bom o making-off também, apesar... Por exemplo, você tem o vídeo de divulgação, mas também, às vezes, a ESPN está fazendo uma matéria, o Trajano quer chamar no pontapé inicial, ele diz, ah, olha aí o que está acontecendo no making-off. Então, é um pouco o que eles acabam mostrando. O de divulgação mesmo. Não, não só o de divulgação, como o de making-off também. A gente também posta no site. Tudo para dizer como está andando o projeto. Precisam de foto também? O que puder colocar dentro desse making-off. Tem uma parte do relatório que eu até peço, se alguns em baixa resolução, se tiver. Tem muita gente que pede assessoria de imprensa. A gente divulga por aí. Quanto mais divulgar, melhor. O relatório 5, que é o mês de maio, eu achei bonitinho, gente, porque mês de maio, que mês que é do ano? 5. E o relatório 5 é de maio. É quase cabalístico isso. A gente não pensou nisso, achei tão bonitinho. O relatório 5, a gente vai pedir a descrição da finalização da etapa de pós e a entrega do CPB. Isso em maio. Porque junho já é o... A gente vai ter que entregar. Pois é. A gente está pedindo muito por último o CPB já. É só o protocolo. É só o protocolo, gente. A gente já vai aí. Exatamente. Eu não mandei o corte final. A Ancine não aprovou. Justamente para poder respeitar o prazo de vocês. A Ancine aprovou ou não? Não, não aprovou. A Ancine vai acontecer esse problema. Exatamente, porque assim cada vez mais demora mais tempo para aprovar. Esse ano a gente está colocando esse pedido bem depois, que é para vocês terem mais tempo de fazer isso. Mas não dá para prorrogar mais que isso, senão o CRT que a gente tem que ter para exibição não vai sair. Porque, na verdade, o documento que a gente precisa é o CRT para exibição na TV. Só que o CRT está amarrado ao Condecine, ao CPB. Mas o relatório 5 é o protocolo do CPB, não é isso? É o protocolo. Então, você deu a entrada. Você deu a entrada. Daí tem 30 dias para a Ancine te dar um número para você pagar o Condecine e solicitar o CRT. É o protocolo. Vocês vão enviar para a gente esse protocolo para a gente ter certeza que foi solicitado. Senão o cagaço chega e a nossa senhora. Esse ano o prazo está mais condizente mesmo. O ano passado foi muito justo. Medo chega. Então, para ter o CPB o 5 de maio, a gente, teoricamente, tem que entregar um mês antes e... Não, é só o protocolo. Só o protocolo. Você vai entregar esse aí para dar a entrada. Aí, depois de um mês, é que você vai retirar o CPB mesmo. Então, se a gente dá a entrada no começo de maio, o número do protocolo é suficiente para... É na hora, não é, Paula? Na hora. Você deu a entrada, ele vai te mandar por e-mail o número do protocolo. E esse vale aqui como entrega do CPB para você? Vale como entrega do CPB. Esse pedido é só o protocolo. Aí, depois, na entrega final, é que vem todo o perereco mesmo de... Entrega da obra final e aprovação pelos patrocinadores, entrega da máster acompanhada de quatro cópias da entrega, de mil cópias em DVD play e entrega do CRT com provante de recibo do depósito legal. Que aí você já vai ter que ter o CPB na mão, o CRT, lógico, e tudo mais. Então, o CPB é nome da produtora. Nome da produtora. Nome da produtora. Nome da produtora. Mas, tecnicamente, a gente sabe que não é assim. A gente tem que ter... O microfone, você desistiu, não é? O microfone. Legal, desistiu mesmo. Está bom. Não, tem que pedir, então. Tem que sempre pedir para a TV aberta e TV fechada. Exatamente. Quando solicitar o CRT, é para a TV aberta e TV fechada. Esse assunto é um assunto legal. Porque, assim, esse edital é para a TV aberta e fechada. Tanto que, quando a gente fecha as especificações para a ESPN, a gente fechou na TV xiririca. Se a TV xiririca tiver outras especificações, a gente vai solicitar para vocês que modifique as especificações. E sempre que for solicitar o CRT, eles perguntam lá o prazo. Teve gente que... Teve produtora que levou o nosso contrato e entendeu que era por um ano a validade do condescine do CRT. Não é. Peça o máximo, que é cinco anos. Ele vai te pedir... Cada lugar pede uma coisa. E teve uns que levaram o contrato. E, como o edital era seis meses, ele falou, olha, o meu contrato é de um ano, veio o CRT por um ano. E agora a gente está correndo atrás com produtoras do primeiro ano, que a gente não vai estar conseguindo achar, por exemplo, a equipe que fez aquele projeto naquela produtora aquele ano para poder... Porque é uma solicitação que tem que partir da produtora. O IPR não pode ir lá e solicitar por vocês. E tem que ter esse CRT. Até porque, senão, a ESPN não exime. Desse assunto que a gente falou de relatórios, como vamos na orientação... Mas acho que ainda tinha essas entregas finais aqui, só para... Só para eu contar uma questão que eu acho que esse ano vai ser normal e foi uma surpresa para a gente. Esse ano vai permanecer bloco um, bloco dois, porque ano passado a gente... Foram 26 minutos e a gente fez um primeiro bloco, porque a ESPN não... A gente fez a pergunta para eles, eles não nos disseram se tinha que ter quantos minutos no primeiro bloco, estão no segundo, então a gente dividiu em 21 primeiro e 5 o segundo bloco, e quando foi exibido, eles cortaram por conta própria. Cortaram? Então, não, esse daí foi um problema à parte. Porque não teve a ver com isso, não, porque você pode cortar do jeito que você quiser. Então, deve ter sido alguma coisa técnica lá. Porque na exibição eles dividiram por conta própria, por meio a meio. Não, só deixa eu falar o que aconteceu exatamente nesse filme. Então, só voltando, para antes dessa coisa dos blocos, que é uma coisa de cada vez. Então, vocês vão entregar no final essa master, acompanhada de quatro cópias da obra. Então, o que a gente vai pedir é com um bloco... É bloco ou não? Break. Com break e sem break. Até porque tem lugares que a gente passa na íntegra, que é melhor para a gente. As mostras e tudo mais é tudo direto. As mostras e tudo. E para a copiagem dos DVDs também. O DVD play é sempre na íntegra. E quando a gente dão os DVDs, a gente manda a arte, porque tem o nosso rapaz que faz o projeto gráfico todo, que é o projeto ter uma identidade, então a gente manda já qual é a... Enfim, aquele adesivo, a etiqueta que vai para vocês da bolacha. Então, vocês não se preocupem, porque na hora que vocês vão fazer, vocês fazem antes de receber a bolacha. Não, aí tem que fazer tudo de novo. Mas tudo isso a gente está falando aqui, mas a cada mês a gente vai falando, porque a gente sabe e relembrando. Olha, vai dando aquele toque. E vocês também vão tirando dúvida. Referente ao break, que eles sempre colocam assim, em dois breaks. E aí o que acontece? Tem dois blocos e um break. Eles colocam uma vinheta deles, da ESPN Filmes, que a gente está dentro da programação da ESPN Filmes. Aí vem uma vinheta do Memória do Esporte Olímpico, que é aquela que vocês passam, mas a gente vai diminuir. E entra a parte de vocês, que é sempre bom estar o nome do filme, no começo, como vocês sabem. Sabe claquetar? A gente vai indicar isso aí, claqueta antes, para não ter problema. Então, essa vinheta da ESPN... A gente vai orientar perto. Eles é que vão colocar. Neste caso, não sei o que aconteceu. A gente pede para entregar todas as masters no IPR. Por quê? Porque a gente está falando... Imagina a TV que tem não sei quantas mil pessoas. Então, a gente sabe com quem a gente está falando, com quem a gente entrega. E mesmo assim, dá confusão como nesse caso. Então, por exemplo, a gente mandou... O HD tinha com break, sem break. O que aconteceu? Eles foram colocar... Ingestar todos os programas. E aí, esse daí que passou, todo mundo deu break. Na hora que estava na íntegra, eles cortaram. A gente falou, não, mas põe um com break. Aí, eles super pediram desculpas, não sei o que e tal. Então, isso aconteceu mesmo por uma questão dentro da ESPN, que não pode acontecer. Mas é uma coisa que a gente aprendeu. Porque, para facilitar as produtoras, a gente falou, manda tudo no mesmo HD. E cagou. Dá problema a isso. A gente não vai mais fazer. Vocês vão ter que fazer entregas diferentes. Uma no HD, sem break, uma com break. Porque deu problema mesmo. A questão também é a seguinte. A gente tem que fechar o lançamento. E uma coisa é entregar master, beta... Como é que era o digital? No edital, vocês falam da matriz que a gente tem que entregar. E ela é um formato... A master era um formato, tipo, mega caro. A cópia é mais cara do que é o DVC. Mas tem o, viu? Pois é, mas aí não fala qualquer alternativa. É isso que eu estou querendo saber. Não, era ou o XDC, ou o DVC Pro, ou o HD externo. O que a gente está achando melhor e tem funcionamento. É o HD externo. Nem que a gente depois devolva o HD. Aí a minha questão... Mas tem produtoras que optam pela XDC. Tá, mas aí é uma... Mas aí deixa eu só entender. Aqui fala master acompanhado de quatro cópias. Isso. É uma master sem intervalo, uma master com intervalo e três cópias? Não. São duas com break e duas sem break. Por quê? Para a gente... Você vai falar assim, ah, mas é ridículo, eu vou copiar dentro do HD. Vou botar uma cópia só, que para a gente faz diferença. Porque vão para o lugar de diferença. Se a gente for copiar tudo, não é problema. Não, pode ser dois HDs. Um que tenha com e sem... Não, com... Um com e um sem. Com e um sem sem. Mas a gente não vai mais entregar todos num só, porque... Tá, mas isso eu quero anotar e colocar... Mas isso aí a gente vai te falando no processo. Só para você saber agora. Porque, por exemplo, eu coloquei um custo... Vão ser dois HDs, um com e um sem sem. Ótimo. Se você quiser entregar em XDC, para a gente é pior. É melhor HD externo, que é o que as TVs estão aceitando também. A ESPN aceita XDC. Pode. Demora um tempo para vocês pegarem de volta esse HD. Parece que a HD de vocês é a última coisa do mundo que vocês têm na ver. Mas demora um pouquinho, a gente devolve. Porque eles têm que ingestar, depois devolve. Cadê meu HD? Cadê meu HD? Porque esse HD é de ouro, Cátio. Espera um pouco. Vai demorar. Espera. Vai desapega do HD e depois ele volta. Ele vai voltar. Mas é que fica na ESPN, eles ingestam, depois demoram, depois voltam, vai para outra emissora. Aí vai para outra emissora, eles ficam analisando. Mas a gente tem protocolo de tudo isso que sai e entra. Por que que acontece? Quando manda... Isso que ela falou, quando manda num HD só, se todo mundo fizesse a pastinha com break, sem break, não sei o que. Mas ninguém faz. Um bom é outro nome do filme, outro põe. Emissão final, outro. Então, fica muito confuso. Por isso que é final, 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 ok, ok. Final, final do final. Então, para a gente gerenciar tudo isso, quando chega lá, a gente já tem que mandar organizado. E nós, no relacionais, a gente não tem material de edição para a gente editar. Mas vocês podem dar uma ilha de edição de presente para a gente, porque a gente pode acompanhar mais firmemente vocês. Isso, depois a gente vai presa, não sabe por que pedindo coisa para eles de presente. Eu tenho uma dúvida que ficou lá para trás, ainda em referência à nota fiscal. Talvez eu vou coproduzir com uma outra produtora. Eu fui proponente, a confetaria, mas eu estou numa conversa de fazer junto com uma outra produtora. Eu poderia a nota fiscal ser uma parte da confetaria, uma parte dessa outra produtora, ou tem que ser tudo só de uma produtora? Espera aí, você está falando da nota? Isso. Talvez ele faça uma nota com as duas produtoras. Não, é assim... Então, espera aí, que eu já entendi. Então, só para terminar, o negócio dos HDs. Porque tem o depósito legal na Cinemateca. Então, não adianta trazer na Cinemateca, que eles vão ingestar aqui. O HD vai ficar aqui, ou a XDCAM. Então, vocês têm que escolher como é para ficar aqui. Então, qual é a orientação, até o ano passado, a gente tinha uma orientação do depósito legal. Então, esse ano, a gente precisa ver se continua a mesma, sem HD, XDCAM, ou como que é. Oi? Pode ser LTO? LTO? Não. Não pode ser. O que é LTO? LTO é como a Cinemateca arquiva os originais digitais. Você sabe que eles estão arquivando tudo com HD externo, viu? Não, não. Mas isso não deveria. O sistema de LTO aqui... Na verdade, o LTO é aquela fita magnética de backup. É, que é exatamente a master. Teoricamente, para o depósito legal, é melhor, porque já é uma master, já é uma coisa que dura. HD vai quebrar. É só essa questão de quando. É, então, a gente vai na orientação dele sempre. Só para saber, porque, sei lá, se puder entregar em LTO... Como vocês perceberam aqui no papo hoje da Cinemateca, acho que algumas orientações vão ser todas mudadas. Então, vamos esperar um pouco e a gente vai falando com vocês. É que a gente já passou para vocês, porque a gente mandava aqui, daí eles faziam esse trabalho aqui. Eles faziam aqui, não é? Até lá a gente tem as orientações corretas da Cinemateca de como, de fato, é. Como eles estão nessa mudança aqui, esse ano que passou, só aceitava HD. HD, não aceitava Blu-ray, DVD, nada disso, só HD. Aí foi complicado para a gente. Inclusive, ainda estou brigando com algumas produtoras do ano passado para fazerem o depósito legal que não fizeram ainda. Porque tem que fazer o recibo, vocês têm que fazer o recibo, entregar, até porque é lei, é dentro da Lei One. Por isso que a gente colocou 5% da entrega do depósito legal. Eu queria fazer uma pergunta bem técnica. Dentro do HD, pode ser que ainda não temos essa resposta. Que tipo de arquivo vocês querem? DPX, ProRes, QuickTime? .move, é isso que você está falando. .move, QuickTime, mas tem vários outros. O mais profissional é o DPX, por exemplo. Para ESPN é .move. Para ESPN é .move. Mas a gente, isso que eu estou falando, a cada vez a gente pergunta por que a gente pega o e-mail deles, porque como é a última versão, é que nem o manual deles. A gente colocou aqui, já veio outro manual que a gente vai mandar para vocês. Vamos, vamos. Vamos. Qualquer coisa, vocês podem mandar e-mail e perguntar. Tem muita informação também agora, a gente vai falando no processo, a gente vai falando. Mas é só para vocês verem que tem bastante coisa. Só uma outra pergunta, o depósito legal é se vocês vão fazer interface ou vai ser por conta própria? Vou fazer interface. Vocês mandam para a Cinemateca e depois mandam o recibo para a gente dar baixa lá. É porque esse ano agora eu mandei direto para a Silvana. Ah, sim. Porque esse ano estava com esse problema de como, quem. Eles mudaram a direção. Mas o ano que vem, vocês fazem o depósito aqui, eles te dão o recibo, você manda a cópia do recibo para a gente, para poder pagar a última parcela. Enquanto a gente puder facilitar, a gente vai facilitar e não vai complicar. Se a gente ver que está, manda tudo para a gente. Não, senão, manda. Porque vocês é que tem que depositar, não é a gente. Mas se tiver alguma, que nem a gente faz com a SPN, manda tudo para a gente, a gente manda para lá, aí, no momento, a gente explica, fala como vai ser a orientação desse procedimento. Esse manual vai vir logo ou vai vir depois? Porque a minha dúvida era assim, se a gente for captar um depoimento, tem que ser em R$ 29,97, que é o padrão mais comum. O manual da SPN. Não, já está lá. Eu já coloquei no grupo, que vocês não aceitaram o convite. E também a questão, às vezes, de a telecinar material, se a gente vai pedir para telecinar em 24 quadros. Não, 30. Então, eu pedi para vocês entregarem em R$ 29,97. R$ 29,97, quase 30. A gente filmou em 24, mas isso a gente botou em 29,97. É, converte tudo no final. Então, está tudo lá nesse manual da SPN, bem o passo a passo. O 4 por 3 também tem que ser respeitado em relação a créditos e tal, porque o canal da SPN... Eu acho que tem isso aí no manual. Tem. Tem isso aí no manual. 16 por 9, o quanto. É, de vezes tem crédito no 4 por 3. Isso, isso eles também colocaram aqui, também depois eles foram pedindo para O Safe Area, do IGC. É, exatamente. Mas agora já estão em HD. Antes era do outro formato, agora já é do outro. É. Aí, bom, então, a Cinemateca... Só um minutinho. Em relação a esse assunto relatórios, alguém tem mais dúvidas? Só para a gente ir eliminando... Deixa eu responder para ele a... Então, referente à questão da nota fiscal, o contrato, ele vai ser com a produtora que se inscreveu, não é isso? Isso. E que vai assinar o contrato. Então, é nessa nota fiscal que tem que sair, que tem a ver com o contrato. Então, todas as notas têm que sair dessa produtora. Se é uma co-produção, porque colocou, mas não tem como dar duas notas, uma sim e uma não. Uma sim e uma não, não dá. E ainda em relação a isso, a gente tem possibilidade de pontuar na Ancine com esse produto? Você vai tirar a CPB pela produtora? Você vai tirar a CPB, então pode pontuar. Pode pontuar. O ponto é todo de vocês. Alguma dúvida em relação a relatórios? Não? Referente aos acertos... A nossa fiscal queria saber mais, tem um padrão de nota fiscal que você tem, você falou antes. Então, a gente vai mandar a Ruth do nosso financeiro, que é a ADM, arroba relacionais, ela vai mandar antes, com a descrição, o que vocês têm que escrever, memória do esporte olímpico, PRONAC, número tal, tal, ela põe tudo direitinho, pesquisa, que conforme a nossa rubrica que a gente tem lá no nosso projeto, é que vocês veem. Então, todo mês vai a descrição, CNPJ, está tudo bonitinho já para vocês colocarem. É a ADM, de administração, arroba relacionais, ponto org, ponto BR. Serão sete notas, conforme o desembolso dos percentuais aqui, tá? Então, o importante é vocês também falarem com, enfim, tem produtoras maiores e menores, a questão do contador, do imposto, tudo isso, porque a gente fala assim, tem retenção, não, não tem, às vezes com aquela discussão louca, tem, não tem, tem, não tem e tem. Então, por isso que tem que reter direitinho, porque vai um valor e, às vezes, a pessoa manda um outro valor sem reter e aí fala assim, mas você colocou menos dinheiro, o que aconteceu? É porque a gente pagou o imposto e a gente manda também o imposto de comprovante e tudo, tá? Serão sete notas. A primeira vai ser, vocês vão pegar daqui a pouco o contrato.